Deus é mais Deus é mais Deus é mais que Deus Olá pessoal, galera do bem Mais uma vez aqui com vocês com o programa Deus é mais pela Vale Ver TV Queria agradecer a vocês que têm sugerido os temas para nós aqui no nosso programa O tema de hoje é um tema meio, eu diria histórico, nós vamos passear um pouco na história E longe de nós aqui jogar pedra em alguma igreja, tá bom? Em especial na igreja católica Porque o tema de hoje, os templários ou os cavaleiros templários Quem foram eles ou quem são O quem são nós não vamos entrar em detalhes Nós vamos dizer aqui quem foram, ok? Então os templários é o tema de hoje Para você, Juraci Trindade, que sugeriu E puxa vida, gente, eu espero que vocês Aprendam assim como eu aprendi estudando os templários, ok? Essa semana eu tirei a semana para estudar Porque eu realmente sabia muito pouco sobre eles Enfim, os templários Por que templário? Porque tinha nove doido aí Que cismaram de ser monge Nove E fizeram votos Fizeram votos de pobreza Voto de castidade e voto de obediência E decidiram então montar uma ordem Com o objetivo de proteger peregrinos Peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém Por que proteger peregrinos cristãos? Porque o reino de Jerusalém Ele era tomado pelos muçulmanos E a Cruzada Santa foi lá e tomou novamente Por que que tomou? Primeiro porque eles estavam destruindo as relíquias cristãs Segundo a história, ok? Segundo a história E também estavam aí Vamos dizer maltratando Os cristãos Então criou-se esses nove doidos Criaram essa ordem do templário Mas como eles estavam protegendo O povo de Deus ou o povo cristão Eles aderiram muita simpatia no mundo, cara Principalmente na Europa na época, né? Muita simpatia E muitos reinos começaram a dar doações Começaram a mandar recurso Para que eles sobrevivessem E por causa deles serem bem vistos Por causa dessa simpatia Em pouco tempo Eles eram vinte mil Imagina vinte mil soldados, cara E por que o nome templário? Na verdade essa ordem Eu fiz algumas anotações aqui Para eu não pecar Na verdade essa ordem Ela se chamava Ordem dos Cavaleiros de Cristo E do templo de Salomão Por que isso? Porque com a retomada do reino de Jerusalém O rei deu para eles Eu diria que tipo um convento Para que eles se estabelecessem E onde eles estavam estabelecidos Segundo eles Ficava em cima Em cima do templo de Salomão Aí Templo Templário Aí surgiu a palavra Os templários Cavaleiros Templários Então essa é a história do nascimento deles Eles nasceram no século XI E sobreviveram até o século XIII Então eles sobreviveram por volta de 200 anos 200 anos Foram dois séculos Que eles Deram a mão Que eles deram a mão para a igreja E assim Conquistaram muitas coisas Mas além Mas além da Dos votos Que a ordem tinha De pobreza De castidade E de obediência E pelo amor de Deus Não confunda castidade Com vergidade Não confunda castidade Também Com celibato Castidade Significa você Fazer um voto Para Deus Para você ter uma alma pura Uma vida pura Isso é castidade Tá gente Então eles tinham esses votos Mas paralelo a isso Que isso é a parte religiosa Eles tinham também Um outro voto Que era proteger os Os peregrinos Então esse outro voto Deles Já era o voto de guerra Ok? O voto de batalha Então ao mesmo tempo Que eles eram Monges Perdão Ao mesmo tempo Que eles eram Monges Eles também Eram soldados E assim Eles cresceram E como soldados Eles tiveram Que se organizar Porque eles Estavam ganhando Muito donativo Muito doações Muita doação Aliás Abrindo parênteses Se vocês quiserem Mandar a doação Para Vale Ver TV Fica à vontade Pode mandar a doação Para cá também Fiquem à vontade Então eu queria dizer Para vocês o seguinte Eles começaram a ganhar Não só dinheiro Mas eles começaram A ganhar muita terra E eles começaram A administrar isso De uma maneira Que eles ficaram Simplesmente Milionários Muito ricos Com muita posse A igreja em si Começou a perder Um pouco Dessa parte administrativa Sobre os templários E muitos reinos Feudais Começaram a emprestar dinheiro Então eles criaram Um banco Um banco Para emprestar dinheiro Naquela época Tinha um rei Na França Rei Felipe IV O Belo Ele ficou devendo Muito para os templários Muito E ele foi até O Papa Porque ele maquinou Um plano Ele pensou o seguinte Se eu conseguir Acabar com os templários Além de tomar Toda a posse Que eles têm Na França Eu não preciso pagar Então ele sugeriu Um monte De mentiras Sobre os templários Um monte Um monte De mentiras Eu não quero falar Aqui porque tem Muita coisa obscena Que eles inventaram Sobre eles E a história E a história Provou que era Tudo mentira E o Papa Entrou nessa História Pessoal Nós vamos rapidamente Para o intervalo E já voltamos Continue conosco E o Zemai E o Zemai Então eles foram Condenados Todos eles Foram condenados Foram condenados A morte De fogueira A morte De fogueira Olha para você Ver o que aconteceu Naquela época Somente o Rei de Portugal Dom Diniz Somente ele Não aderiu A essa coisa De perseguir Os templários Então Alguns templários Eu não diria muitos Mas alguns Conseguiram fugir Para Portugal E lá Criaram uma outra Ordem Uma outra Ordem Para que não fossem Perseguidos Como templários Agora a grande Lenda que existe Em cima dos templários É que nunca Presta bem atenção Nunca ninguém Encontrou O tesouro dos templários Eles tinham E eles tinham Muitos tesouros De repente vai aparecer Até um filme Hollywood Mostrando esses tesouros Indiana Jones Mas nunca Ninguém encontrou Esses tesouros Então Eu não vou entrar Em detalhes Sobre esse tesouro E nem em detalhe Sobre a nova Ordem de Portugal O que aconteceu Depois Eu queria que vocês Tomassem Uma reticência Que vocês continuassem Estudando os templários Depois Que eles foram extintos Ok? Então foi isso que aconteceu Com os templários Por que que eles Criaram Por que que eles Se acabaram Inclusive O O rei da França Ele chegou A nomear um papa Um papa francês Pra aderir As ideias dele E acabar Definitivamente Com os templários E ele conseguiu Ele conseguiu Só não extinguiu Todo mundo Por causa Do rei de Portugal Que acolheu Alguns E criou Uma outra ordem E eles continuaram Numa outra ordem Enfim Não se prenda A datas Tá? Não se prenda Ao ano Vamos falar De século 11 Ao século 13 Foi quando eles Apareceram E desapareceram Os templários Essa é a história Dos templários Ok? Agora você vai me perguntar Cezinha Eles Acabou? Essa nova ordem Que foi criada Em Portugal Acabou? Esse tesouro Que nunca acharam Onde que tá? Eu não posso Falar sobre isso Pra vocês Não tenho direito Não posso falar Mas vocês Podem pesquisar E descobrir E descobrir por vocês Quem é essa nova ordem Onde está esse tesouro E o que eles estão fazendo No dia de hoje Com esse tesouro Fica aqui Fica aqui uma interrogação Sobre positivismo Positivismo E também Segui um pouco Segui um pouco A história A França Na época Era a maior potência Cristã Da Europa Então o rei Tinha muita Muita força Quando ele falava Entendeu? Muita força Por isso que ele Colocou um papa Por isso que ele Perseguiu Por isso que ele Queria acabar Com a dívida dele Com os templários Por isso que ele Queria roubar As coisas Dos templários Fica pra você aí Essa história Que eu acho bacana Achei bacana Essa história Rei da França Felipe IV O belo Tudo começou com ele Pra extinção Dos templários Qualquer dúvida Você Faça seu comentário Questione Pergunte Faça mais sugestões Sobre temas Que é muito bacana Os temas Que vocês Têm colocado Semana que vem Vai ser um tema Também bem curioso Mas já vai ser um tema Já mais voltado Pro mundo espiritual Hoje é mais histórico Mais história Nós estamos vendo Hoje um pouco Desigéses Daquela situação Mas semana que vem Nós vamos entrar Um pouco no mundo espiritual E de repente Falar um pouco mais Com você Obrigado a você Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família E até semana que vem Se Deus quiser Deus abençoe a suaIG Deus abençoe a sua bride Deus abençoe a sua slica Deus abençoe a sua homes Stephens Deus abençoe a sua shooter Deus abençoe a sua haircut помощью a minha animativa Deus abençoe a sua fé Deus abençoe a sua amiga Deus abençoe a sua primera vez Deus abençoe a sua triggering